ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Extermínio, matadores de aluguel, comandados por policial militar aposentado, são presos, suspeitos de 12 homicídios aqui em Manaus. A luz do dia, bandidos assaltam ônibus e deixam passageiro ferido no Boulevard, zona centro-sul da capital. Vítimas do trânsito, depois da morte de duas pessoas atropeladas, faixa azul da Constantino Neri terá velocidade reduzida. Outra vez, caixa eletrônico é alvo de bandidos no PAC do Alvorada, é o quarto caso só este ano. O Jornal em Tempo também mostra o clima de expectativa para as manifestações populares programadas para este fim de semana. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje de manhã, a polícia apresentou três pessoas suspeitas de participar de um grupo de extermínio aqui na capital. Um policial militar aposentado é apontado como chefe do bando. Foram apresentados na Delegacia Geral o policial militar reformado Francisco Marques dos Reis, Vulgo Max, de 48 anos, Rangel da Silva de Araújo e Andréa do Amaral de Souza. De acordo com a polícia, eles são suspeitos de participar da morte de quatro pessoas no dia 27 de fevereiro em uma casa na comunidade Novo Milênio, Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Nós temos a ligação que demonstra um mandante do crime e, posteriormente, o Max cooptou outras pessoas para que, junto com ele, praticassem o crime. O alvo principal deles era o Pedrinho, era o Ivan, né? As outras pessoas que também participavam com ele cometendo crimes e estavam com ele no momento, no local de execução, que também foram executadas. Ivan foi uma das vítimas da chacina. O mandante contratou o grupo para matá-lo por conta de uma disputa por terras irregulares na Zona Norte. Um outro suspeito de participar dos homicídios, Anadu do Amaral de Souza, está internado no Platão Araújo. Ele foi baleado no início deste mês no Monte das Oliveiras. A polícia ainda não tem pistas de quem efetuou os disparos. Trata-se de um grupo de extermínio, uma espécie de milícia privada, né? Que é acostumada a matar no interesse de quem os contrata, né? Basicamente, eles estão envolvidos em casos de cobrança de terreno, cobranças de dívida, né? E especificamente na área lá do Monte das Oliveiras, Santa Teovina, nas cercanias lá da Zona Norte da cidade. Com eles, foram apreendidos dois revólveres calibre .38, munições, fardamento da polícia militar e do exército. Segundo as investigações da polícia, o trio é responsável por pelo menos 12 homicídios aqui na capital. Com a prisão das três pessoas, alguns assassinatos que aconteceram recentemente começam a ser desvendados. A milícia é a principal suspeita do assassinato de um casal em um ramal na M-010, no dia 22 de janeiro. Além da morte de um jovem lutador de MMA no conjunto João Paulo II, em fevereiro. Neste último caso, a polícia acredita que o homicídio tenha sido encomendado devido a um acerto de contas por tráfico de drogas. O trio foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E hoje pela manhã, um homem reagiu a um assalto a um ônibus. Ele foi retirado do coletivo pelos bandidos e baleado. O caso foi na Avenida Boulevard Álvaro Maia, Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima, o balconista Isaac Filipe, de 22 anos, estava indo trabalhar quando os bandidos anunciaram um assalto no ônibus da linha 817. A vítima tentou reagir. Ele foi retirado do coletivo ainda no Boulevard Álvaro Maia e baleado. Eu trabalho aqui, eu estava recebendo meus funcionários. Foi quando o rapaz vinha descendo do ônibus, dois elementos lá executaram um tiro nele. O pessoal estava bem vestido, cada um estava com mochila, eles não estavam desarrumados não. A vítima que recebeu o tiro no abdômen foi atendida pelo SAMU ainda no local. E encaminhada é o pronto-socorro João Lúcio. A ação chamou a atenção de muitos curiosos, principalmente dos passageiros da linha assaltada. Eu estava ali, né, esperando, ia pegar essa justa ou alternativa, que eu ia para o coroado. Aí eu disse, não, vou esperar a minha mesma. Aí quando eu escutei só o tiro, o rapaz já estava caindo pedindo socorro. Na parede deste centro comercial, na Avenida Boulevard, as marcas dos tiros. O corpo do taxista José Américo Nogueira, de 61 anos, foi encontrado hoje pela manhã boiando no Igarapé do Educandos, na zona sul da capital. O taxista estava desaparecido havia pelo menos dois dias. Segundo o corpo de bombeiros, no momento do resgate não foram observadas marcas de espancamento ou tiros. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, que trabalha com a hipótese de roubo seguido de morte. Veja instantes, Constantino Neri tem velocidade reduzida para 50 km por hora na faixa azul. E ainda nesta edição, a expectativa para as manifestações populares marcadas para o fim de semana. E ainda nesta edição, a expectativa para as manifestações populares marcadas para o fim de semana.